Oi, eu sou a Gil Brandão, hoje eu tô em Indaiatuba, São Paulo, com o Peugeot 208, que chega a linha 23, cheio de novidades. Esquece tudo que você sabe de Peugeot e Citroën. O grupo PSA Peugeot Citroën agora faz parte do grupo Estelantes. Com isso, o 208 ganha nova motorização de entrada. São duas novas versões de acesso equipadas com motor 1.0, 3 cilindros, Firefly com câmbio manual. É a mesma mecânica do Argo. Se esse motor anda bem no Argo, imagina aqui no 208 que é menorzinho, mais compacto e mais leve. Ou seja, o motor Firefly 1.0 tende a ser mais econômico e mais esperto aqui no 208. Vem comigo que eu vou contar essa história todinha pra você! O ano é 2022, Peugeot e Citroën começam a escrever uma nova história no Brasil. Adeus preconceito com marcas francesas, agora a Peugeot e a Citroën é grupo Estelantes, que engloba além de outras marcas, Fiat e Jeep. A Estelantes promete resolver todos os problemas comerciais e mecânicos que a Peugeot e a Citroën tinham. As marcas tinham má fama, muito preconceito no Brasil, mas essa história ficou no passado. A Estelantes agora está resolvendo a questão comercial, trazendo novas versões de acesso pra democratizar, pra aumentar volume e com preço mais competitivo. Tá aqui o novo 208 2023, que não me deixa mentir, que chega com preço competitivo, super bem equipado. Já tinha aumentado bastante as vendas só com o motor 1.6 e agora com o motor 1.0 tende a vender muito mais. E o novo C3, que vem aí 100% novo, desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, hatch de salto, é o carro que o brasileiro gosta, compacto, espaçoso e altinho. Esse vai vender ainda mais que o Peugeot 208, tá chegando às lojas entre junho e agosto. A Estelantes corrigiu outro calcanhar de Aquiles dos carros franceses. A suspensão, que era molega, com pouco tempo já começava a fazer barulho, não aguentava a buraqueira do Brasil. A partir de agora, os modelos das duas marcas, Peugeot e Citroën, vão vir com acerto de Fiat pra aguentar a buraqueira das estradas brasileiras. Agora você não vai ter mais problema com suspensão. Agora os carros franceses vão aguentar o Rojão. Agora vai, agora vai vender, gente! Peugeot 208 chegando com duas novas versões de entrada. Os preços já foram divulgados. A versão Life parte de R$ 73 mil. E essa versão Style, melhor equipada, mais estilosa, chega a partir de R$ 80 mil. Super recheado e já vou cravar aqui pra vocês. O 208 passa a ser o carro 1.0, melhor equipado do mercado! Como fica a linha 2023 do 208? Ao todo são seis versões. Começa com duas versões 1.0, com câmbio manual de cinco marchas, a Like e a Style. Depois três versões 1.6, com esse motor já conhecido da linha, sempre equipadas com câmbio automático. Depois nós temos a versão topo de linha E208 GT 100% elétrica com pegada esportiva. Se você quiser conhecer em detalhes essa versão topo de linha zero emissão, eu vou deixar o link do vídeo super caprichado aqui. Clicou, assistiu, não esquece de dar o like no vídeo. Aqui nós temos a versão Style 1.0 manual, a super novidade, com o visual matador, arrasante. Na minha opinião, o 208 é o compacto mais bonito à venda hoje no Brasil. E essa versão 1.0, mais completa, traz o pacote estético pra você fazer bonito no trânsito. Essa versão Style, ou Style, como você preferir pronunciar, traz uma grade com acabamento mais requintado, mais estilosa, quando comparado com a versão de entrada. Olha o leãozinho da Peugeot, cromado, a inscrição 208, bem discreta, aqui no topo da grade, detalhes horizontais nas extremidades. E o grande destaque, claro, é o conjunto óptico. Atenção, a versão de entrada like já vem com o dente de sabre com DRL, a luz de circulação diurna. E essa versão já traz todo o conjunto óptico, full LED, maravilhoso. Olha o globo, olha as garras do leão e o dente de sabre, formando um conjunto pra lá de requintado. Vamos relembrar as dimensões. No comprimento você tem 4 metros, o 208 ele é bem compacto, com entre-eixos de 2 metros e 54, o entre-eixos tá na média da categoria. Já quero falar de vão livre, 17.6 centímetros com o carro vazio. No ponto mais alto, 17.6, a Peugeot não divulga o vão livre, ou seja, com o carro carregado vai dar uma baixada e você corre sim o risco de dar uma raspadinha em lombada mal feita. Essa versão vem com o retrovisor com capa no preto brilhante, pisca integrado, maçanetas pintadas na mesma cor da carroceria, detalhe estético super bonito, style com acabamento azulzinho, faz toda a diferença. A versão de entrada não traz esses requintes a mais no acabamento, essa versão se destaca pelo teto solar panorâmico de série. Eu vou repetir para não deixar dúvidas, 208 style, 80 mil reais, com teto panorâmico de série, exclusividade, nenhum outro compacto 1.0 traz esse diferencial. Eu pessoalmente adoro teto solar, ou seja, se eu fosse comprar um compactozinho, um hatch de entrada, era 208 sem pensar duas vezes. A traseira também, ó, bonita, o 208 tem linhas harmônicas, você tem uma integração de traseira, lateral e dianteira. Essa versão traz essa faixa no preto brilhante com o nome Peugeot bem discreto, iluminação halógena na lanterna, nas garras do leão. Ela invade um pouco a tampa do porta-malas, destaque para o aerofólio em preto brilhante, o black piano, terceira luz de freio, o brake light, a antena é bem simples. Você tem desembaçador, limpador, friso preto unindo as lanternas, você tem um aplique preto fosco na parte de baixo no para-choque, passando uma sensação de esportividade. Somente essa versão style vai trazer a câmera de ré com visão 180 graus e o sensor traseiro também de estacionamento. Esses dois itens não são oferecidos na versão de entrada. Vem para a roda, quase que eu esqueço de mostrar, roda gente! A versão de entrada like vem com roda aro 15 polegadas, essa versão style traz roda aro 16 com acabamento no black, escurecido, super bonito, pneu 19555. Lembrando que o freio traseiro é a tambor, como a maioria dos concorrentes, puxando agora pela memória, só o polo turbinado vem com freio a disco nas quatro rodas. Vamos agora para o porta-malas, ele é compactozinho, como o 208 tem apenas 265 litros. A média da categoria é 300 litros, ou seja, o 208 fica um pouquinho abaixo. Aqui você tem acabamento 100% no carpete, banco interiço, para caprichar a Peugeot deveria trazer o banco bipartido. E eu destaco para vocês, aqui o estepe, uma roda temporária, aquela mais fininha. O assunto agora é consumo de combustível, só dá para comprar carro econômico, hoje em dia carro beberrão, esquece! Parou no posto de combustível, você deixa metade do salário. Está caro para caramba o litro da gasolina, do etanol, do GNV, até do diesel. O carro diesel nem está compensando comprar mais. Enfim, tabela oficial do Inmetro. Hoje eu não consigo fazer essa média do Inmetro não. Gente, média de consumo varia muito, vai variar de mais de pessoa para pessoa, de cidade para cidade, modelo para modelo. A tabela do Inmetro é uma referência importante para você ter parâmetro de comparação entre um modelo e outro. Vamos a ela! Pela tabela oficial do Inmetro, o 208 1.0 manual, nessa versão Style, mais recheadinha, faz 9.6 km por litro rodando com etanol na cidade. Com gasolina, a média sobe para 13.6. Rodando na estrada com etanol, a média fica em 11 km por litro e 15.5 na gasolina. Essa versão Style é exatamente 55 kg mais pesada que a versão de entrada 1.0 Like por conta do teto solar, dos equipamentos. Ou seja, a versão Like é ainda mais econômica, vai dar uma diferençazinha no consumo. Motor 1.03 cilindros, Firefly Flex acionado, está aqui vibrando, gente! Bloco em alumínio, motor super consagrado da Fiat, já conhecido. A gente sabe que não dá pau, manutenção é barata. Você já tem aqui os comandos variáveis acionados por corrente, ou seja, a manutenção é barata. Motor 1.0 3 cilindros, 6 válvulas. São duas válvulas apenas por cilindro, o que ajuda a reduzir consumo e ajuda a reduzir vibração também no interior da cabine. Muito embora a Peugeot fica devendo a manta acústica para reduzir ruído. Motor 3 cilindros tende a ser mais vibrador, mais ruidoso. Então a manta acústica faz falta. Olha a chave do 208 1.0 do tipo canivete com leãozinho cromado, chave bonita, com as travas de abertura e fechamento e abertura da tampa do porta-malas. Gente, eu não consegui fazer a abertura automática, mas ele fecha. Mantendo o botão pressionado, ele faz o fechamento global. Fica devendo a abertura. Tá gostando do vídeo? Se tá gostando, deixa o like. Tá curtindo o novo 208 1.0 manual recheado de equipamentos? Agora vai vender! Deixa o like, compartilha o vídeo, joga no grupo da família, no grupo do trabalho. Ajuda a Gilzinha, Gilzinha trazendo sempre vídeo caprichado com o selo Gil Brandão de qualidade, com muita informação e muito detalhe. Se ficar ainda alguma dúvida, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar pra vocês ficha técnica completa, paleta de cores, versões, preços, lista de equipamentos, todas as informações pra você comprar o carro sabendo o que tá comprando. Só se arrepende da compra, quem compra, mal informado. Me segue no Instagram, lá no Insta, eu tô sempre online e respondo também as dúvidas pelos directs. Você me encontra no Gil Brandão, oficial Gil com U. E se você é novo por aqui, clica no botão vermelho e já badala o sino pra receber o aviso de vídeo novo. Aqui tem vídeo novo toda semana. Por dentro, o 208 também agrada. E não é só porque eu tô na versão style melhor equipada, não. A versão de entrada também vem recheadinha. Quando você bate o olho, você gosta do que vê. O painel é curvo, voltado para o motorista, você se sente abraçado, tem todos os diferenciais do iCockpit. O volante pequenininho, com base reta, você se sente no carro esportivo. O quadro de instrumentos numa posição mais elevada. Um super telão do multimídia, de 10.3 polegadas no topo do painel. O multimídia com esse telão é de série para todas as versões. E já vem com espelhamento sem fio, tanto para Android Auto, quanto para o Apple CarPlay. A Peugeot gosta de bancar a marca premium, mas o acabamento é 100% no plástico. A grada, mas é 100% plástico. Para ser premium, Peugeot, tem que usar materiais de melhor qualidade. De toda forma, você tem os encaixes todos bonitinhos, todos certinhos. Muito black piano, cromado, o friso que faz a diferença. Esse plástico aqui imita grafite. Você tem realmente uma impressão positiva do habitáculo. Para ficar melhor, só se o quadro de instrumentos fosse 100% digital. Mas aí ia ser pedido demais, né Gil? Carro de entrada 1.0, está bom demais assim. Mais acabamento em preto brilhante no volante, com os botões multifuncionais. Lembrando que as duas versões 1.0 são equipadas com câmbio manual de 5 marchas. Eu gosto desse câmbio manual da Peugeot. Ele tem encaixe bem preciso, entra fácil, não faz barulho e é levinho. Engate curtinho, ó. Fácil demais, moleza. Ótimo câmbio manual para quem gosta, para quem não faz questão da transmissão automática. Engatou a ré, já entra aqui a imagem. Você tem os gráficos dinâmicos, tem a visão 180, visão com zoom, padrão. Você consegue regular aqui também o ângulo de abertura. Aqui você tem a visão do sensor traseiro, né? A aproximação, gráficozinho animado. Saiu, já volta automático para o CarPlay. Aqui eu já fiz o pareamento sem fio. Já consigo visualizar os meus apps favoritos. Quero aproveitar e mostrar para vocês o PlugShare. Ele mostra os pontos de recarga, tanto na cidade quanto na estrada, carga rápida e carga lenta. Você vai ter aqui seu GPS favorito. Deixa eu voltar para a tela, para a Home. Na Home você tem a tela mais monocromática. A tela só fica colorida quando você faz o espelhamento. 208 vem com vários alertas e eles são projetados aqui no multimídia. Então, sempre que você está usando o CarPlay, entra um alerta e sai a tela. Então, isso irrita um pouquinho toda hora o CarPlay saindo. Deixa eu mostrar aqui também os comandos digitais do ar-condicionado. Temperatura e fluxo só não tem o comando automático. A direção elétrica é de série para todas as versões. Super levinha. Você tem uma condição dinâmica. Tem aquela sensação de carro na mão. O volante vem com regulagem de altura e profundidade. E logo acima, o quadro de instrumentos analógico. Velocímetro, conta giros. A leitura poderia ser melhor. E a telinha pequenininha monocromática do computador de bordo. Você regula pela haste. Poderia vir com mais informações. Ele só mostra o básico. Esse piano de funções tem um acabamento muito requintado. Detalhe que imita aço escovado com preto brilhante. Nota 10. Função de recirculador. Aqui comandos do ar-condicionado. Nesse você joga o ar-condicionado no máximo. Alerta. Trava geral das portas. Desembaçador frontal e traseiro. Atenção. De série para todas as versões. O 208 já vem com alarme. Porém, o carregador de celular sem fio por indução é exclusivo da versão Style. Não tem na versão de entrada Like. Mas a Like traz sim as duas conexões USB no formato padrão. Bom espaço de porta-objetos. Acabamento de plástico. Aqui no console central você tem um acabamento todo no black, todo no preto. Preto brilhante só no câmbio, na manopla. Freio de estacionamento todo no preto. Tomada 12 volts. Espaços de porta-objetos. Essa versão Style traz o acabamento revestimento de tecido estiloso com detalhe de costura azul. Aqui na frente, porta-luvas. O acesso é fácil. Ele despenca, não tem abertura suave. Aqui uma divisória. E ele é bem profundo e espaçoso. Fica devendo iluminação interna. Teto panorâmico maravilhoso. Nota 10. Porém, a cobertura, a tela é manual. Não tem a função elétrica. O forro é todo claro. Atrás dos paraçóis você tem espelho de cortesia dos dois. Dois lados sem iluminação adicional. Só tem iluminação padrão. E o espelho interno, o retrovisor, é do comum fotocrômico. Só nas versões mais caras. Gente, as versões 1.6 são todas automáticas. E lógico, são mais caras e melhor equipadas. Somente as duas versões topo de linha, a grife 1.6 e a versão 100% elétrica, vão vir com seis bolsas de airbag. Todas as outras versões saem com quatro bolsas, ok? A like já vai vir com os quatro airbags e também com controles de tração e estabilidade e o assistente de partida em rampa. Para ficar bom, para ficar redondo, tinha que ter acendimento automático dos faróis, que é um item corriqueiro de comodidade e também de segurança. A Peugeot fica devendo na versão style, não tem. E olha uma coisinha chata, essa roldana, deixa eu botar aqui, joga para frente. Essa roldana, além de ser chata, além de ser jurássica, ela fica aqui, ó, presa na coluna B. Então, você fica brigando sem espaço, sem conseguir mexer, é muito chato. E tem aqui a regulagem de altura do banco, essa sim funciona super bem. Agora deixa eu jogar para trás para conseguir sair. Painel de porta 100% no plástico, predomina o preto, você só tem o trinco aqui que imita um aço escovado, bem bonitinho. Vidro elétrico nas quatro portas, isso aqui é item de série para todas as versões, assim como a regulagem. Tem quatro vidros elétricos e regulagem elétrica do espelho retrovisor de série para todas as versões. Apoio de mão, você não tem nenhum acabamento que não seja plástico. Porta objetos, o acabamento aqui é bem simplão. Você tem aqui seis alto-falantes, na verdade quatro alto-falantes, mais dois tweeters também de série. Com espaço no banco traseiro apertadinho, gente, não tem como não ser. Duas pessoas vão viajar de boa, três pessoas vão ficar apertadinhas, o 208 é um compactozinho. O túnel central, ele é bem elevado, você tem aqui quase um palmo, ou seja, atrapalha sim a vida de quem vai sentado no banco do meio. A Peugeot fica devendo os porta-revistas atrás dos dois bancos dianteiros. Aqui você tem sim, é obrigatório por lei, três apoios de cabeça e os três cintos retratas de três pontos com o Isofix, também com top e tether. Vem com apoio de mão para todos os passageiros. E o painel de porta segue o mesmo padrão da dianteira. E uma palinha do revestimento aqui atrás, que é mais simples, não tem detalhe de costura aparente, fez falta. Na pista com o Peugeot 208 1.0 manual. Gente, quem gosta de uma condução com pimentinha esportiva? Esse é o carro, mesmo sendo o modelo de entrada 1.0, tem no máximo 75 cavalos no etanol, 71 na gasolina a altos, 6 mil giros. O torque máximo a 3.250 giros é de 10.7 no etanol e 10 redondinho na gasolina. Lógico, são números que distanciam muito o 208 1.0 de um carro esportivo. Inclusive, a Peugeot nem divulgou a velocidade máxima e o 0 a 100. Hoje eu vou ficar devendo essas duas informações. Mas na prática, ao volante, o 208 milzinho, carro de entrada, entrega assim um comportamento super esperto. Claro, ele vai ficar mais esportivo com o motor 1.6, que sai nas versões mais caras. E mais esportivo ainda na versão 100% elétrica GT. Bom, falando aqui. Gil, explica melhor como é essa sinergia de Peugeot com Fiat. Gente, é grupo Estelantes. Um carro da Peugeot pode ter um componente da Fiat, pode ter componente da Citroën, pode ter componente até da Jeep. Por exemplo, esse câmbio é novo. Eles não divulgaram de qual marca, mas é do grupo Estelantes. O motor, a gente sabe, está vindo da Fiat. Esse motor vai ser adotado também pela Citroën, ou seja, sinergia Estelante de componentes. Na loja, não muda nada. Cada marca continua com sua bandeira lá, com sua loja específica. Peugeot tem sua loja, do lado tem lá a loja da Citroën. Ou seja, continua com o logotipo, com loja independente, com a personalidade que cada marca tem. A sinergia que a Estelantes promove é só no desenvolvimento da engenharia e da adoção de componentes. Aqui, tudo que liga o motor ao carro, a carroceria é novo. A engenharia, tanto da Fiat quanto da Peugeot, de todo o grupo. Inclusive, participou também do desenvolvimento do carro os engenheiros argentinos. Peugeot e Citroën é muito forte na Argentina, muito mais do que no Brasil. Ou seja, houve a integração do time de engenharia de todas as marcas no Brasil, também junto com o time argentino. Vocês estão percebendo como o carro está mais silencioso? Isso é resultado também do trabalho de engenharia do grupo. Você tem agora motor novo, com novo acerto de suspensão, câmbio novo, novo isolamento acústico. É outro carro na prática. Igual só a filosofia da Peugeot, que é de oferecer um carro mais completinho, com a pegada mais prêmio, com o cockpit voltado para o motorista. Só a Peugeot tem essa dirigibilidade única, exclusiva, do volante menor, o quadro de instrumentos mais alto. Tudo voltado para o motorista, para você se sentir um piloto. Entrando na reta, nessa pista particular da Capuava, terceira marcha, 60, 4 mil giros. Vou jogar uma quarta. É, não empolga, é um motor 1.0. 3.500 giros, 80 km por hora. Não empolga, não tem aquela aceleração que cola no banco, mas de toda forma é um carrinho muito ágil. Quem comprar para rodar, principalmente na cidade, vai ter um carro extremamente confortável. Na curva, 40 km por hora, terceira marcha, direção super leve, 60, quase 4 mil giros. Deixa eu voltar aqui, segunda marcha, curva fechada. Dá uma esticadinha em segunda marcha, vai. Segunda marcha ele vai, ele fica mais esperto. Circuito travado. É, não empolga mesmo em segunda marcha. Gente, motorzinho 1.0 vai entregar o desempenho apimentadinho. Não é xoxo não, mas é mais condizente com a cidade. Se você quiser abusar um pouquinho na estrada, aí vai ter que ser bom de braço, vai ter que trabalhar muito câmbio. E olha que esse câmbio, já falei no vídeo, vou destacar novamente. Agora entra fácil, você tem outra percepção. Silencioso, engates curtos e super macio, para você não cansar dirigindo. Para encerrar o vídeo, vou chamar a atenção de vocês, ó, mais uma vez. Tudo bem que aqui não tem o trânsito, né? Eu estou numa pista fechada. Você não consegue aqui ouvir nenhum barulho de trânsito, de ambulância passando, moto na sua janela. Mas barulho do carro, barulho do motor, o ruído, está muito sutil. Muito discreto. Aqui não dá para sentir também túnel de vento, né? Porque eu estou em velocidade baixa. Mas nessa condição, isolamento, nota 10. Tem só que ver como vai ficar no trânsito urbano e quando você estiver pisando fundo na estrada. Terceira marcha, 70 por hora na reta. Vamos que vamos, vamos que vamos. 5 mil giros, 90 quilômetros por hora. Está quase 6 mil giros. 6 mil giros, 100 quilômetros por hora. Demora, mas vai. Gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like e compartilha. Vamos compartilhar o 208. Detalhado pela Gilzinha. Joga nos grupos. Compartilha com os amigos, com a família, com aquele seu colega que está pensando em trocar de carro. Você tem agora o 208 1.0 como uma boa opção. Bom custo-benefício para quem quer um carro estiloso. Não só no visual, mas também no interior. Com motor 1.0 econômico. Que vai te entregar um desempenho legal na cidade. E baixo consumo de combustível. E super equipado. 1.0 melhor equipado. Hoje, a venda no Brasil. Deixa o like, compartilha o vídeo. Dá uma olhada na descrição. E me segue no Instagram, no Gil Brandão. Oficial Gil com U. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Você fica agora. Com super beijo. Estalado. Fum! Estalado. 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 Estalado.